Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o Gabriel Fonseca, aqui da presidência do Supremo Tribunal Federal e em nome do nosso ministro-presidente, ministro Luiz Fux, gostaria de saudar a todos e a todas que estão aqui presentes virtualmente, sobretudo o doutor Rogério Galoro, que é o nosso assessor especial da presidência e originalmente da nossa instituição Polícia Federal, doutor Bruno Bione, que hoje graçosamente aceitou nosso convite para palestrar hoje aqui nessa iniciativa Diálogos LGTB. O ministro Luiz Fux trouxe uma das suas diretrizes quando assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que seria justamente difundir novas tecnologias dentro do Poder Judiciário e para que essa difusão ocorra de modo a garantir a autodeterminação informativa de todos os nossos judicionados, foi instaurado o Comitê Executivo de Proteção de Dados no Supremo Tribunal Federal, do qual o doutor Rogério Galoro e eu fazemos parte, né? E essa iniciativa está no intuito do ministro-presidente de transformar o Supremo em uma corte constitucional digital, né? Que consiga prestar a jurisdição de forma efetiva e garantindo a todos o acesso à justiça e pacificação social, né? Então, nesse sentido, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e de todas e passo a palavra ao nosso assessor especial, o doutor Rogério Galoro, que hoje fará a mediação do evento. Muito obrigado, doutor Rogério Galoro. Doutor Gabriel, muito obrigado pela oportunidade, pela honra. Doutor Bruno Bione, muito bem-vindo, é o nosso palestrante, senhoras e senhores. Então, eu gostaria de começar apresentando, então, o nosso palestrante de hoje. Doutor Bruno Bione, professor Bruno, ele é membro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Além disso, doutor Bruno é advogado e professor na área de regulação e novas tecnologias, com especialidade na área de proteção de dados pessoais. Doutorando e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, fundador e professor do Data Privacy Brasil, já foi pesquisador visitante no Centro de Direito, Internet e Sociedade da Universidade de Ottawa, no Canadá, e trainee do Departamento de Proteção de Dados Pessoais do Conselho da Europa. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos e todas. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa série de diálogos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que eu acho que já, na verdade, está sendo muito frutífera, tanto para o tribunal poder angariar inputs e alimentar o diálogo e também os debates sobre o papel da própria corte, tanto da perspectiva da atividade fim, de como será, com certeza, um elemento de materialização desse novo direito fundamental, que é o da produção de dados pessoais, e também da própria adequação da corte em si, com relação ao tratamento de dados pessoais, sejam de advogados, advogadas, os próprios membros e todo o corpo técnico também da corte. Então, é uma enorme honra estar aqui hoje junto com vocês para fazer essa discussão, e eu acabei escolhendo, para poder compartilhar aqui algumas reflexões, o tema do consentimento. Então, talvez 80% da minha apresentação esteja relacionada, digamos assim, em atividade fim do tribunal. É lógico que também irei fazer algumas considerações sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, enquanto controlador de dados, e, portanto, como que ele também tem que se adequar à própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa perspectiva de trabalhar com o consentimento, a função dos limites na proteção de dados pessoais, é um tema que eu já venho estudando há um certo tempo, isso vem dos meus estudos do mestrado e de um livro que agora acabou por chegar na terceira edição, e o consentimento enquanto um elemento que organiza o próprio sistema de proteção de dados pessoais. Então, a partir disso, eu quero endereçar junto com vocês duas reflexões primordiais, que é falar da função do consentimento, como que ele se articula e como que, de certa maneira, ele até, por vezes, se confunde com a própria formatação das leis de proteção de dados pessoais, e, num segundo momento, que eu acho que é a parte mais rica, falar dos limites do consentimento. Então, como que o próprio sistema, a própria legislação de proteção de dados pessoais, que não apenas a própria LGPD, ela acaba por reduzir, ou, de certa maneira, acrescentar elementos tão protagonistas, ou coadjuvantes de enorme importância para o sistema de proteção de dados pessoais como um todo. Então, são essas duas perguntas, reflexões, que eu quero endereçar aqui junto com vocês, e, a partir disso, fazer um recorte, porque ele é um tema muito vasto, o da proteção de dados pessoais. Então, o primeiro recorte, a primeira reflexão, a primeira pergunta, qual que é a função do consentimento na proteção de dados pessoais e como que ele se articula, ele se forja dentro da própria perspectiva de avanços das gerações de leis de proteção de dados pessoais? Quando a gente olha para essa perspectiva de um progresso geracional das leis de proteção de dados pessoais, e que isso está, de certa maneira, muito bem caracterizado e narrado em um artigo de um professor de Oxford, que é o professor Vitor Mayer, ele é muito conhecido pelos textos dele de direito ao esquecimento, The Right to Be Forgotten, mas ele tem textos excelentes também dentro desse campo um pouco mais vasto da proteção de dados pessoais. Ele vai dizer que as primeiras gerações de leis de proteção de dados pessoais tentaram, de certa maneira, domesticar as tecnologias. Então, tentaram, de certa maneira, elencar quais seriam as atividades lícitas e ilícitas do uso de dados pessoais, sobretudo isso na primeira geração de leis de proteção de dados pessoais. E isso acabou, obviamente, por se tornar obsoleto, insuficiente, porque você não conseguiria acompanhar esse progresso tecnológico e, a todo momento, a própria produção normativa tentar catalogar todo o rol de usos possíveis e não possíveis dos nossos dados. E aí, então, a partir, pelo menos, da segunda geração, você tem o consentimento sendo elevado como um papel de maior protagonismo. Ele seria, por assim dizer, quase como se fosse uma carta coringa, já que o legislador não consegue, de antemão, prever todos os usos possíveis. Eu jogo, por assim dizer, essa tomada de decisão para o próprio titular. Então, se fixa esse direito, esse direito do titular é ele controlar, exercer controle sobre os seus dados pessoais. Daí até o próprio termo autodeterminação informativa, como o doutor Rogério e o doutor Gabriel colocaram aqui na abertura. Essa perspectiva de eu autodeterminar, controlar, e aí até, de certa maneira, a confusão, consentir sobre o que pode ser feito ou não com os meus dados. O que a gente percebe, ao mesmo tempo, é que essas gerações, ou pelo menos essa primeira parte do progresso geracional das leis de produção de dados pessoais, denunciaram o consentimento como sendo esse elemento protagonista, mas eles também fixaram, sobretudo, deveres por parte de quem trata esses dados pessoais. Então, é esse cruzamento, é esse entrelaçamento, não apenas do direito de controlar os dados, mas também de deveres de guarda, de cautela, de precaução sobre como que se faz um desses dados, que é, por certa maneira, o produto das leis de produção de dados pessoais e isso perpassa toda a série histórica de como que a gente foi construindo essas normas. Desde a própria OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Socio-Econômico, e eu gostaria aqui de destacar a última imagem desse slide, que é a Convenção Internacional 108 de produção de dados pessoais. Esse tratado internacional é importantíssimo, que o Brasil hoje é observador, mas que no futuro pode se tornar até mesmo signatário. Qual que é o problema, de certa maneira, com essa confusão, onde o consentimento quase que, por certa maneira, passa a ser a síntese do que seria produção de dados pessoais, sobretudo nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso se dá pelo fato de que a gente vive numa sociedade, numa economia cada vez mais movida, orientada por dados. A gente vê como modelos de negócio são monetizados através desse ativo, das nossas informações pessoais. As próprias empresas de tecnologia, as big techs, têm uma tônica muito forte nisso, mas mais recentemente até mesmo modelos tradicionais têm se valido e têm colocado dados como um ativo crítico importantíssimo. Posso aqui falar de um setor extremamente tradicional da economia, como o de energia elétrica, para você pensar como que os dados, sobretudo do padrão de consumo, você consegue antecipar os momentos de pico e você consegue entender quais são os momentos de estresse de toda a infraestrutura desse sistema de provimento, desse serviço público importantíssimo. Poderia aqui falar da indústria de varejo, poderia aqui falar de vários outros pontos, como também a própria atividade estatal. O próprio movimento de políticas públicas baseada em evidência, em dados e não em achismos, remonta a essa perspectiva do dado pessoal ser um elemento crítico de enorme importância para as atividades socioeconômicas de uma maneira mais ampla e lata. O que isso nos revela? Isso nos revela que tem uma enorme complexidade no fluxo das nossas informações. Tem uma vigilância líquida, como costuma dizer e dizia o próprio Balma, mas, sobretudo, esse sociólogo que é de uma enorme importância, o David Lyon. Ou você tem uma vigilância que é multifacetada, ela é distribuída, como tem esses relatos, sobretudo da perspectiva sociológica, tanto da professora Fernanda Bruno como também do Gary Marx. O que isso, de certa maneira, tensiona a nossa análise jurídica sobre o assunto? Isso nos faz permitir uma reflexão crítica ao olhar para esse progresso geracional das leis de produção de dados pessoais, onde que, sistematicamente, essas novas leis, seja a GDPR, a própria Lei Geral de Produção de Dados Pessoais, elas têm aumentado a carga de adjetivação sobre o consentimento, justamente para que esse processo de tomada de decisão seja genuíno, isso é importante, isso é necessário dizer, é um movimento, de certa maneira, positivo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender como que essa irpetrofia de adjetivação de qualificadores do consentimento, de certa maneira, encontram, de um outro lado, numa ideia de balança, tecnologias e outros instrumentos aonde que o titular não seja sobrecarregado, sobretudo nessa perspectiva aonde que o nosso próprio processo de tomada de decisão encontra limites cognitivos. E aí a gente percebe como que esse progresso acabou, de certa maneira, por ser desbalanceado, porque avançamos muito nesses qualificadores, mas avançamos pouco em entender quais seriam as tecnologias para operacionalizar esse controle mais efetivo. O que a gente ainda percebe é uma excessiva contratualização do consentimento. É lógico, isso está mudando, tem outras medidas de transparência, outras medidas de tomada de decisão, que não apenas políticas de privacidade, contratos de adesão, sim, mas isso mostra que ainda é um movimento, de certa maneira, tímido, como eu vou mostrar em alguns casos, inclusive casos brasileiros. Talvez o mais importante deles, olhando para cortes superiores, seja esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça, é um julgamento importantíssimo, ele é relativamente recente, de 2017, mas é onde a corte diz com todas as letras, com todas as palavras, olha, quando eu olho para essa situação e é uma relação de consumo, uma relação assimétrica, e sobretudo o arranjo contratual, ele é desequilibrado, como que o consumidor, o titular de dados, ele vai autodeterminar as suas informações se ele não tem poder de escolha ou opções na mesa. É um contrato de adesão. Então, esse é um julgamento importantíssimo, porque apesar de ser pré-lei geral de proteção de dados pessoais, ele está dizendo com todas as letras que a tecnologia mobilizada para que acontecesse esse processo de tomada de decisão e que, portanto, para que esse consentimento viesse a ser válido, não encontrava ressonância na prática. No final, vocês tinham um contrato de adesão que era imposto. E aí, no final, além do próprio reconhecimento da nulidade, da cláusula, o próprio consentimento, ele foi considerado como sendo inválido. Então, é interessante olhar como que a legislação de proteção de dados pessoais, isso é confirmado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quer que seja um consentimento de carne e osso, um consentimento onde, de fato, as pessoas tenham processos de tomada de decisão que sejam genuínos. Mas como que isso encontra ressonância em tecnologias que possam fazer esse tipo de empoderamento? Um outro caso interessantíssimo que eu gostaria aqui de trazer para vocês, e esse é mais recente, envolve, por exemplo, a própria atuação do Ministério Público Federal frente a grandes provedores e servidores de tecnologia, como nesse termo de ajustamento de conduta, onde que ele disse com todas as letras, olha, para além da perspectiva contratual, tem que haver uma mudança de interface de como que os titulares, eles podem controlar esses dados, e como que, para além da transparência, você vai ter, efetivamente, um consentimento que seja livre, inequívoco e informado. Quando a gente procura fazer a leitura mais detalhista, mais detalhada, desse termo de ajustamento de conduta, a gente percebe que os adjetivos do consentimento, eles são, sim, mobilizados, e se procura entender como que também os princípios de produção de dados pessoais torneiam essa análise um pouco mais sofisticada. Então, para qual finalidade, efetivamente, esse dado será tratado? Como que eu consigo cruzar aquela funcionalidade que aquele serviço irá me entregar com aquele dado que realmente é necessário para que essa funcionalidade seja ativada? Eu consigo ter ali versões distintas de um mesmo serviço calibrado por usos distintos mais ou menos necessários desses tipos de dados. Então, aqui fazendo um salto de como que isso impacta a atividade de meio da própria corte. Como que, quando advogados e advogadas irão se valer dessa prestação judicional, você consegue criar práticas de minimização de dados? Hoje, será que realmente precisam de todos os dados que são coletados, tratados, ou eu consigo fazer essa reflexão crítica? num cenário no qual esse é um serviço público e você não tem, de certa maneira, outras opções, consentimento será realmente livre? Dificilmente. Você vai ter que encontrar uma outra base legal prevista na Lei Geral de Produção de Dados Pessoais para tanto. Mas isso revela um outro ponto que eu acho que é importantíssimo e que a gente também não pode perder de perspectiva, de que essa mudança ou esse pessimismo numa contratualização excessiva do consentimento e também, portanto, da própria produção de dados pessoais e a perspectiva de você se apropriar melhor das tecnologias para tanto, não é um fim em si mesmo. Então, não é apenas para angariar, viabilizar um consentimento que seja informado e livre, mas também para que seja dada transparência de como que esses dados são tratados, seja por órgãos públicos, pela iniciativa privada e assim por diante. E isso acabou por resultar nessa interface muito mais amigável após esse termo de ajustamento de conduta. Então, a gente já está vendo como que isso está se materializando e se operacionalizando na prática a partir dessa perspectiva de que eu tenho que sim ter um consentimento e medidas de transparência efetivas e isso tem que encontrar a ressonância na prática dentro de tecnologias que sejam mais amigáveis. E aqui fazendo um meia-culpa, justamente porque isso acabou por ser trabalho e agenda muito de advogados, advogados profissionais do direito que muitas vezes nós não somos capacitados muitas vezes para se pensar em uma linguagem mais acessível, mais universal e a tecnologia que a gente foi treinado para tanto é justamente a perspectiva de contratos, isso acabou se enfraquecendo ao longo do tempo. Então, como que hoje a gente consegue fazer um trabalho mais coletivo, mais interdisciplinar no sentido onde que a gente possa pensar em medidas com grau de interface melhor? Como, por exemplo, para trazer mais uma ilustração um pouco mais concreta onde no qual a gente consegue se apropriar da inteligência artificial para que ela automatize, para que ela traga mais transparência do que é feito com os nossos dados? Isso é uma iniciativa interessantíssima onde que a partir de um algoritmo ele ranqueia as políticas de privacidade e ele permite, então, portanto, que ao invés de você gastar horas e horas ou dias e anos da sua vida além de políticas de privacidade, ele faz esse papel, ele instrumentaliza isso para você. Como que você consegue pensar em inteligência artificial onde que ao invés de obscurecer determinados julgamentos e processos de tomada de decisão é um facilitador da transparência e da explicabilidade a esse respeito. Então, de certa maneira, essa tensão e esse paradoxo aonde que a gente tem que entender que o próprio código da tecnologia ele também é um elemento de materialização dos nossos direitos. Bom, dito isso, Bruno, é feito essa introdução sobre qual que é a função do consentimento e que, portanto, para funcionalizar o consentimento e uma efetiva materialização dessa perspectiva de controle de autodeterminação informacional, a gente tem que conjugar com tecnologias para além do contrato e a gente já tem visto isso suceder em casos bastante significativos, seja do próprio Superior Tribunal de Justiça, seja da própria atuação do Ministério Público do Distrito Federal. eu quero entender quais são os limites do consentimento, né? E aqui a gente tem que, mais uma vez, compreender como que o próprio progresso geracional das leis de produção de dados pessoais denuncia que o consentimento ele é uma andorinha só, me permitam aqui o vocabulário mais coloquial, ele por si só não vai fazer o verão acontecer da produção de dados pessoais, você tem que pensar em outros elementos, ou seja, ao lado desse direito de controle você tem que prever deveres por parte de quem é justamente aquele elemento mais forte dessa relação os agentes de tratamento de dados pessoais. E aí é interessantíssimo recuperar uma decisão que ela é histórica, que ela é mobilizada para além da Alemanha, na verdade quase ao entorno do globo, que é a decisão da corte constitucional alemã que cunha o termo autodeterminação informacional. Inclusive julgar, citada no julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal no caso que reconheceu produção de dados pessoais como direito autônomo. É interessantíssimo fazer essa radiografia dessa decisão da corte constitucional alemã, porque o que a gente vai perceber é que era um caso que envolvia uma relação por natureza simétrica. Qual que era o caso? Cidadão e Estado. Era onde o cidadão tinha que entregar e ele era forçado a isso, ele não tinha para onde correr os seus dados para que dali fossem extraídas. Estatísticas que iriam informar o planejamento ordenado de políticas públicas, crescimento urbano e assim por diante. Então, essa própria decisão que cunha o termo adulto e terminação informacional, ela cunha esse termo considerando que o principal elemento de materialização dessa perspectiva de controle não seria o consentimento. Não seria apenas esse direito de você controlar os seus dados através da emissão de uma autorização do que poderia ser feito ou não com os seus dados. Mas muito mais dentro da perspectiva de quando você tem atividades de tratamento de dados pessoais, você deve modelá-las com o maior número e a perspectiva de abordagens precaucionárias, salvaguardas de como que aquilo irá acontecer. E como que se isso se dá, Bruno, na prática, como que a decisão da Corte Constitucional alemã abordou isso dentro de uma perspectiva mais concreta? Se perguntando, eu preciso realmente de todos esses dados? Mais uma vez, a perspectiva dos princípios aparecendo, o princípio da necessidade, da adequação, da finalidade, a ideia de menos é mais. Então, qual é a política pública que irá rodar aqui? Eu preciso, por exemplo, saber informações ligadas à convicção religiosa dessa pessoa? Acho que não. Penso que não. Não seria para esse propósito. Como que eu posso adotar medidas práticas de segurança da informação desses dados? Onde que eles serão armazenados? Eventualmente, com quem que se dará o compartilhamento? Tudo isso mostra que a riqueza desse conceito de autodeterminação informacional, ela é muito mais calibrada pela aplicação dos princípios de produção de dados pessoais, que fixa uma série de deveres por parte de quem controla, de quem processa esses dados, do que em si e necessariamente pelo direito ou pela perspectiva do consentimento enquanto um possível fiel dessa balança dessas relações assimétricas. A corte, ela afirma isso há muito tempo, desde 83, olha, o núcleo duro da produção de dados pessoais ou que vai de fato materializar esse direito não é em si a perspectiva do consentimento, mas é muito mais em compreender quais são os riscos criados por aquela operação específica de tratamento de dados pessoais e entender quais são as precauções organizacionais correspondentes. então a gente tem uma releitura desse conceito que não empobrece ele dentro de uma perspectiva mais economista e limitadora ligada a consentimento. Bruno, como que isso se desdobra no caso mais importante brasileiro de produção de dados pessoais? e aqui a gente tem que necessariamente dialogar com a ADI 6387, foi o chamado caso IBGE, onde pela primeira vez a corte reconheceu o direito à produção de dados pessoais como direito autônomo frente ao direito à privacidade. É um caso por excelência onde a autodeterminação informativa não é reduzida, não é limitada e não é empobrecida com relação apenas à perspectiva do consentimento. Se a gente olha para a perspectiva da lógica da argumentação dos votos dos ministros e das ministras a gente percebe isso. O consentimento nem apareceu, apareceu muito pouco dentro da perspectiva de entender se aquela operação de tratamento de dados pessoais viria a ser ou não uma interferência proporcional naquele direito fundamental. A própria ministra Carmen Lúcia parte desse pressuposto ao dizer olha, não é porque essas informações poderiam ser encontradas de maneira publicamente acessível no mundo amarelo das listas telefônicas que esse tipo de dado ele é menos relevante. Ele continua sendo relevante e ele continua merecendo toda a carga de proteção trazida pelos princípios. O próprio ministro Gilmar Mendes ele diz olha, aqui o que está em jogo é muito mais entender como que há um direito do cidadão em controlar os seus dados mas muito mais entender quais são os deveres do agente de tratamento de dados pessoais para que essas precauções adotadas elas sejam significativas e que você tenha um devido processo na sua dimensão não apenas instrumental mas também substantiva e eu acho que essa decisão ela é muito paradigmática porque ela faz a perspectiva de um teste de proporcionalidade sobre a invasão ou a interferência num direito fundamental se valendo do vocabulário da proteção de dados pessoais isso fica muito evidente no voto do ministro Barroso onde ele diz olha, a finalidade da atividade de tratamento de dados pessoais ela não está clara aqui ora é para uma pesquisa que ela é por amostragem se é uma pesquisa por amostragem aí a finalidade começa a ficar um pouco mais delimitada bem estabelecida e se realmente é isso por que havia necessidade das operadoras de telecomunicações repassarem na integralidade e não por uma perspectiva amostral aqueles dados que poderiam viabilizar a pesquisa por parte do IBGE um terceiro confiável poderia ser eleito para fazer essa busca desses dados nas bases de dados das operadoras e com isso viabilizar a pesquisa de amostragem por domicílio aí sim você teria esse tratamento de dados pessoais se limitando ao mínimo necessário para tanto o que não aconteceu ou pelo menos a medida provisória que estava sendo analisada nesse julgamento não era vislumbrado dessa forma quais as medidas de segurança da informação que também não estão bem delimitadas ou bem estabelecidas para tanto e aí tem uma segunda parte da decisão que me parece tão importante ou até mais importante porque joga esse debate da proporcionalidade para frente para além do caso do IBGE que aparece em outros dois votos do ministro Fuchs e também da ministra Rosa Weber a relatora porque eles mobilizam eu acho que é uma das ferramentas mais relevantes para se falar em governança de dados que é a figura do relatório de impacto à produção de dados pessoais o ministro Fuchs ele adianta uma discussão que a gente ainda vai travar e já na verdade está travando no processo de normatização do relatório de impacto à produção de dados pessoais que é olha se eu entendo que essa operação de tratamento de dados ela é de alto risco você tem que fazer esse relatório esse relatório de impacto à produção de dados pessoais é que nem digamos assim seguindo a lógica do direito ambiental vai ter uma intervenção vai ter um empreendimento que ele pode causar um dano colateral para o meio ambiente você faz um relatório de impacto ao meio ambiente você faz um estudo de impacto ambiental e para que esse controle ele não seja apenas individual mas social você deveria também dar transparência publicidade a esse relatório de impacto à produção de dados pessoais a própria ministra Rosa Weber ela também vai sofisticar essa análise ao dizer que por excelência deveria ser um instrumento de governança que deveria ser feito antes de lançada no meio ambiente essa operação de tratamento de dados pessoais eu estou resgatando isso porque de novo essa é uma ferramenta extremamente sofisticada para se falar numa governança que seja efetiva para que você tenha um exame de proporcionalidade mais sofisticado sobre a intervenção ou não nesse direito fundamental quando a gente está falando de um sistema de identidade civil digital quando a gente está falando de uma perspectiva de automatização de decisões no poder judiciário quando a gente está falando de políticas públicas que traçam um perfil comportamental altamente volumoso de grande parte da população como é por exemplo um bolsa-família um financiamento sustantil via de regra essas operações serão consideradas de alto risco e você instrumentaliza uma política pública sobre um controle social mais substantivo se você faz isso por meio dessa ferramenta e você permite um contraditório e uma ampla defesa para tanto por que isso? e aí quem trata muito bem desse tema é a professora Maria Cecília que ela diz olha tão importante quanto a gente discutir o papel o limite e a função do relatório de impacto é entender como que essa transparência não é um fim em si mesmo ela é um meio porque vai permitir que a gente possa disputar as metodologias pelas quais esses riscos são identificados avaliados e mitigados isso permite um contraditório uma ampla defesa um devido processo informacional a gente está aqui então portanto fazendo uma releitura da cláusula do devido processo no sentido de que quando eu enxergo para a produção de dados pessoais não de uma maneira atomizada olhando para a perspectiva tão somente do consentimento mas olhando para o todo para os princípios de produção de dados pessoais para a figura do relatório de impacto da produção de dados pessoais e como que a publicização ou uma discussão sobre a luz do sol dessas medidas de gerenciamento dos riscos permite que esse contraditório e ampla defesa seja efetivamente uma ferramenta para assegurar simetria e proporcionalidade do avanço e da construção de bancos de dados a nosso respeito essa perspectiva de atualização da cláusula do devido processo legal nos mostra como que o debate de produção de dados pessoais e o direito fundamental à produção de dados pessoais ele é habilitador de uma série de outras liberdades que a gente precisa entender como que esse ferramental trazido pela lei geral de produção de dados pessoais irá permitir que a gente tenha um fluxo informacional que seja íntegro que seja uma medida de reforço de práticas de um estado democrático de direito ao invés de flexibilização de enfraquecimento a esse respeito então a gente parte dessa perspectiva de fazer um recorte muito preciso de como que a cláusula do devido processo ela se manifesta do ponto de vista instrumental de contraditória e ampla defesa mas também substantivo substancial pra cair numa das teorias que eu acho que são centrais pra gente poder não perder de perspectiva sobre o que que é produção de dados pessoais que é a da professora e filósofa Helen Nilsman ela fala isso com todas as letras o direito à produção de dados pessoais ele é feito pra que e pra quem pra que as pessoas elas possam ser visíveis em políticas públicas pra que você possa ter um estado de bem-estar social que essas políticas públicas continuem rodando e essa perspectiva de controle é muito mais do que simplesmente consentimento muitas vezes as pessoas elas no plano de vista individual elas não terão nem consciência de todo esse fluxo extremamente complexo mas o que está efetivamente do ponto de vista crítico e elas estão preocupadas é que isso flua de maneira apropriada apenas pra citar alguns casos que estão hoje pra serem julgados na corte e que podem tomar esse caminho de uma interpretação não atomizada da autodeterminação informacional tem um caso relevantíssimo envolvendo o próprio fluxo de dados do cadastro base cidadão entender muito mais como que tem que ter uma política pública baseada em evidência mas como que ela é cercada das salvaguardas necessárias tem um outro caso que envolve o compartilhamento de dados entre o INEP e o Tribunal de Contas da União todos esses casos a gente vai perceber que o fiel da balança em si não é o consentimento mas muito mais esse entorno dele que é entender quais são os deveres que de fato instrumentalizam um controle e uma proteção mais materializada por assim dizer desse direito e aqui inclusive relembro muito do artigo que o próprio Gabriel escreveu com a professora Laura Mendes que fala dessa perspectiva de materialização e aí isso está no core da reflexão que eu acabei por fazer nessa pesquisa que redundou nesse livro que chegou na terceira edição que é muito mais do que identificar apenas a função do consentimento e também entender os limites ele continua tendo um papel primordial de protagonismo mesmo no nosso campo mas ele é combinado com esses atores coadjuvantes e ouço dizer talvez tão protagonistas quanto ele não tem como você falar em materialização dessa perspectiva de controle de uma interferência proporcional nesse direito fundamental sem falar de privacy by design sem de você falar da aplicação dos princípios de produção de dados pessoais na modelagem daquela política pública daquele serviço daquele produto que se vale de dados pessoais não tem como você falar em produção de dados pessoais dentro desse ponto de vista de materialização de efetivação sem você falar da perspectiva de relatórios de impacto da produção de dados pessoais que instrumentalizam um controle social e não apenas individual dos nossos dados e aí ao final parece que esse produto desenhado por esse direito da produção de dados pessoais tende a encontrar um equilíbrio a balança começa a ficar numa zona de certa maneira de equilíbrio onde que a gente percebe claramente que a ideia de autodeterminação informacional vai muito além e é muito mais do que consentimento ela é essa ideia dessa responsabilidade compartilhada não apenas pelo direito do titular onde que ele tem sim essa prerrogativa de autorizar de forma informada expressa livre específico a respeito dos seus dados mas ela tem que encontrar do outro lado uma série de direitos de um conjunto de salvaguardas e que não se resume apenas a políticas de privacidade ou a um papel senão ele será artificial você tem que entender como que as outras bases legais elas são aplicadas como é a perspectiva de legítimo interesse ou execução de política pública que provavelmente será uma das bases legais mais utilizadas pelo próprio tribunal medidas de privacy by design relatórios de impacto e assim por diante isso remonta a perspectiva de que você tem que criar uma arquitetura para materialização desse direito entender como muitas vezes essa arquitetura ela pode ser abusiva e a gente já tem visto casos emblemáticos aparecendo onde que muitas vezes o empurrão para utilizar aqui uma tradução literal de nudge é muito mais para o enfraquecimento desse direito do que para o fortalecimento como que a gente pode pensar então arquiteturas de empoderamento desse controle desses dados aonde que o código da tecnologia seja uma medida de reforço do código da lei como já dizia o professor Laura Silesseck há bastante tempo onde que essa perspectiva de uma ecologia da privacidade da produção de dados pessoais que permite a gente de certa maneira criar engenharias não apenas robustas para o gerenciamento desses riscos da atividade de tratamento de dados pessoais mas para a própria humanidade o próprio ministro Gilmar Mendes disse com todas as palavras pode haver um hackeamento da própria humanidade quando você não tem essa preocupação em jogo e aí nos meus cinco minutinhos finais para agradecer e colocar aqui umas reflexões por um avanço dessa discussão olhar para essa perspectiva da atividade fim e da atividade meio do tribunal por exemplo da atividade fim foi o que a gente percebeu nesse julgamento emblemático e que pode e tende a vir em outros julgamentos que é a perspectiva de você olhar para a atualização da cláusula do devido processo legal que tem sido chamado de devido processo informacional é tão importante quanto o reconhecimento do direito à produção de dados pessoais como direito autônomo frente ao direito à privacidade parece que esse é um fio condutor de extrema importância uma outra reflexão olhando agora para a perspectiva de atividade meio do tribunal o que isso nos mostra nos mostra que tão importante quanto ou mais importante quanto você definir uma base legal aquilo que autoriza a atividade de tratamento de dados pessoais que pode ser ou não em algumas situações de consentimento que pode ser execução de política pública que pode ser qualquer uma das outras oito do artigo sétimo ou outras sete do artigo onze é você aplicar os princípios de produção de dados pessoais é isso que vai mensurar o nível de maturidade de um programa de governança em última análise o nível de proporcionalidade de uma intervenção nesse direito fundamental em casos dos quais o próprio tribunal entenda ou até mesmo a própria perspectiva do conselho nacional de justiça que tende a regulamentar uniformizar as regras do jogo do próprio poder judiciário também da própria atividade do extrajudicial que sejam casos por exemplo de relatórios de impacto da proteção de dados pessoais já identificar que ele não é um fim em si mesmo mas entender como que a publicização pode ser um instrumento para que haja um efetivo controle social sobre essas atividades de tratamento de dados pessoais em última análise você aumente a probabilidade de que você tem uma proteção substantiva e não artificial em si mesmo então seriam essas reflexões que eu teria para esses primeiros 40 minutinhos e ficar aqui dentro do tempo que me foi provisionado e eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo o convite faço na pessoa do doutor Rogério Galoro que está gentilmente aqui mediando esse painel também na pessoa do Gabriel e obviamente na pessoa do ministro presidente Luiz Fux que tem tido um papel não só pelo voto que eu mencionei mas também na própria gestão muito digamos assim empática e preocupada com as possibilidades e também os limites da tecnologia nesse circuito decisório das nossas vidas bom Bruno muito muito obrigado olha são várias as perguntas aqui eu estou tentando gerenciá-las aqui mas no início antes de você falar eu lhe agradeci pelo convite na verdade eu queria lhe agradecer por ter aceito o nosso convite essa é uma observação minha eu considero dois grandes desafios da LGPD o primeiro deles e aí eu gostaria de ouvir sua opinião não é nenhuma pergunta o primeiro deles é a questão dos mega vazamentos de dados que ocorrem no mundo todo hoje eu acho que isso aí a primeira coisa que me vem à mente quando nós detectamos os primeiros é no sentido deles estarem abalando a credibilidade da LGPD afinal de contas se todos os dados estão livres na internet para serem comercializados você tem todo esse processo de proteção ele a credibilidade estaria abalada e o segundo é a banalização do consentimento quando inserido como condicionante de prestação de serviço ou produto aquele consentimento que nos é imposto previamente antes do oferecimento de um serviço ou seja aquelas várias linhas várias páginas de condicionantes ali e que você acaba concordando porque você está visando aquele produto e se você não aprovar se você não aceitar você não tem acesso àquele site aquele link ou aquele produto eu queria essas duas questões eu queria lhe ouvir rapidamente o que você considera isso como um desafio para a LGPD e talvez como superá-los sim são duas excelentes perguntas obrigado doutor Rogério e acho que a audiência que também está interagindo aqui conosco com relação à perspectiva de vazamento acho que tem até que damos um passo atrás porque o que se inaugura efetivamente com a Lei Geral de Produção de Dados Pessoais é uma obrigação legal de que haja notificação de incidentes de segurança quando ele for de um risco ou dano relevante então até 2020 a gente estava olhando só para a ponta do iceberg talvez agora a gente consiga ter uma dimensão de todos os incidentes de segurança que já aconteciam e que continuam a acontecer então o próprio arranjo estabelecido pela Lei Geral de Produção de Dados Pessoais nos vai permitir ter visibilidade sobre esse nível de maturidade de segurança da informação sobretudo no Brasil antes a gente sequer conseguiria fazer uma discussão baseada em dados bem informada a esse respeito e aí como que a própria Lei Geral de Produção de Dados Pessoais ela tenta criar uma lógica de incentivo e de certa maneira que não seja uma lógica que seria de autossabotagem a Lei Geral de Produção de Dados Pessoais ela tenta privilegiar aquelas organizações que tenham um efetivo plano de gestão de incidentes de segurança então não é apenas notificar é como você deve notificar se você notificou ou não notificou porque você entendeu que esse vazamento ele é de baixo risco sei lá porque teve uma invasão mas não teve uma extração de dados como que você registra isso para eventuais fiscalizações posteriores ou seja a Lei Geral de Produção de Dados Pessoais ela procura incentivar e aí nessa medida credibilizar o que foi por ela inaugurado que é notifique ou gerencie ou crie estruturas para tanto porque você fazendo esse movimento esse gesto isso será contabilizado eventualmente algum tipo de processo de sancionamento essa foi a discussão que nós fizemos por exemplo pelo Data Privacy na consulta pública sobre gestão de incidência de segurança onde que eventualmente algum tipo de responsabilização por incidente de segurança vai ser diretamente calibrada pelo nível de comprometimento de acountability daquela organização então vazamento eles irão e continuarão a acontecer a virada de chave é entender como que esse movimento de notificação dessa obrigação legal e de fiscalização pelos órgãos reguladores e aí não apenas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais mas Banco Central na área financeira a Agência Nacional de Telecomunicações no respectivo setor e vários outros órgãos reguladores irão efetivamente fazer essa calibração e essa cobrança dessas medidas de acountability de reforço e aí mais uma vez qual que vai ser o fiel da balança disso entender como que você muda processos de governança como que você pauta essa nova cultura organizacional por princípios de produção de dados pessoais que informam a esse respeito então eu acredito que a recorrência de vazamentos ela tem esse risco sim de eventualmente descredibilizar a lei geral de produção de dados pessoais mas parece que ela é ao mesmo tempo a grande janela de oportunidade para fazer a lei pegar de certa maneira um outro exemplo simplesmente para tentar concretizar um pouco mais a minha avaliação pensando até no próprio papel do poder público será que quando ele for contratar terceiros que serão operadores na sua cadeia de tratamento de dados pessoais ou até mesmo com controladores você tem que considerar o histórico de vazamento e aí ele deixa de ser contratado porque ele não teria esse parâmetro de maturidade o setor privado já faz isso tendo uma perspectiva de que você não quer trazer um elemento tóxico para sua cadeia econômica então isso também começa a acontecer por aquilo que a gente chama de um enforcement privado da lei que é muito mais pela perspectiva econômica de tomada de decisões isso chega por exemplo como eu mencionei na própria perspectiva de parcerias público-privadas também e aí indo para sua segunda colocação sua segunda questão eu concordo eu concordo no sentido de que demanda uma perspectiva de ao entender que consentimento ele é uma base legal o seu serviço o seu produto essa correspondência de você criar uma interface onde você tem uma granularidade de opções de novo voltando no exemplo que eu dei o que a gente tende a ver é muito mais como que a perspectiva de funcionalidades de determinados serviços e produtos vai estar correlacionado com qual é o grau de avanço sobre os seus dados ou não e aí dentro dessa perspectiva limites e possibilidades de modelos de negócios que hoje se rentabilizam se monetizam não apenas pela publicidade de um bem de consumo mas também pela direcionamento de uma propaganda política e aí ano que vem a gente vai ter justamente a regulamentação de novo pela parte do Tribunal Superior Eleitoral onde que esses limites podem até ficar um pouco mais claros a esse respeito a própria perspectiva de como que a gente pode se valer de aprendizados muito antigos como por exemplo da saúde onde que estabelecem limites de qual que é o gal de perfilização que você pode ter e de precificação da própria assistência suplementar à saúde da própria perspectiva dos limites também traçados a dados genéticos quando você tem pesquisas com seres vivos todos esses são áreas que eles discutem isso há bastante tempo dos limites do consentimento e que agora acho que a gente pode se apropriar desse aprendizado para atualizar aquilo que a gente entende como uma condicionante ou não a um determinado serviço ou tipo de produto e consequentemente a validade ou não daquele consentimento mas volta o meu ponto de nada adianta você ter um consentimento que seja informado livre inequívoco e até em algumas situações expressos se você derrapa em um dos princípios de produção de dados pessoais a atividade continuará sendo ilícita ou irregular nos termos da lei geral de produção de dados pessoais professor são várias as perguntas aqui nosso tempo está terminando mas eu vou vou lhe fazer essa foi enviada por João Amarante como o doutor vê a necessidade de adequação do tratamento de dados através de cookies em sites de órgãos públicos onde dificilmente a finalidade de marketing é adequada e como você vê uma possível e-privacy brasileira bom com relação a cookies a gente tem que até entender que ele é muito mais uma ferramenta de gestão de seus dados do que em si por exemplo captura de consentimento em si seria a base legal isso teve até uma má compreensão justamente por isso que o colega mencionou porque lá na Europa tendo aí privacy a única base legal para esse tratamento inicial seria consentimento então os cookies notes ou cookies banners acabaram por se tornar uma perspectiva de você dar um consentimento granular mas não é apenas isso a gente entende que é muito mais para você exercer o direito de oposição eventualmente a algum tipo de tratamento de dados que você não concorde queira se opor nessa perspectiva para órgãos públicos você vai ter que entender quais são as fatias de tratamento de dados pessoais que você pode operar quando um usuário acessa aquele dado por exemplo tem questões que não tem jeito você tem que coletar o dado para você poder entender se vem de uma conexão móvel ou de um desktop para você ter por exemplo a própria interface gerada de maneira a facilitar o acesso daquele serviço por parte do próprio poder público e aí você consegue ir criando essas faixas essa primeira não tem muito o que ele se opor mas talvez outras você pode enxergar como por exemplo entender a perspectiva de gestão do tráfego do site da perspectiva de você criar analytics quais são as partes onde o usuário mais acessa quais são as notícias mais lidas eventualmente aonde que no determinado site a pessoa demora mais em termos de clicagem para você entender que aquilo é uma prioridade na eventual reconstrução da interface do seu site você entender como que esse tipo de tratamento de dados ele pode prevenir determinadas fraudes ou incidentes de segurança então percebam que você tem diferentes faixas você tem diferentes finalidades de tratamento de dados pessoais e esses CUPs eles podem granularizar essa concordância ou não concordância do usuário a esse respeito e aí por fim eu acrescento existem situações nas quais esse direito de oposição ele é relativizado ele não é absoluto como por exemplo a perspectiva de você tratar esses dados para você evitar incidentes de segurança então também entender como que essa granularização ela também encontrar digamos assim limites onde você não vai oportunizar para o titular esse direito de oposição mas com certeza você pode dar transparência a esse respeito então resumindo sintetizando acho que sim que é viável por quê? porque a gente vê como que a complexidade das operações de tratamento de dados pessoais é muito mais do que simplesmente direcionamento de mídia de marketing e em segundo ponto porque é uma medida também em si de fortalecimento de transparência entendi professor uma outra pergunta ela é relativa ao seu livro proteção de dados isso que o senhor mostrou na apresentação especificamente no capítulo 3 que ele fala da travessia do protagonismo do consentimento e ali o senhor faz uma análise temporal das gerações onde a primeira geração tem um foco na esfera governamental da normatização na geração da normatização depois na segunda geração um misto entre governamental e privado depois na terceira geração a questão da autodeterminação informacional e finalmente a quarta geração que eu acredito que é onde nós nos encontramos que fala da disseminação das autoridades independentes para aplicação das normas proposição de normas e que essas autoridades estariam até com uma legitimidade de reduzir a autonomia do indivíduo principalmente com relação aos dados sensíveis o que eu lhe pergunto essa obra sua ela é de 2019 de lá pra cá houve alguns julgados até a instalação efetiva implementação da autoridade nacional de proteção de dados enfim como o senhor vê essa de 2019 pra cá se essa quarta geração se isso se se confirmou essa sua previsão essa sua constatação obrigado doutor Rogério pela leitura atenta também da obra sempre muito rico fazer esse tipo de diálogo eu acho que sim e ao mesmo tempo já tem elementos novos isso confirma o subtítulo que é a perspectiva de limites do consentimento então o aparato estatal ele mostra isso de uma maneira muito sintomática onde você precisa equalizar essas assimetrias e você cria esse aparato que não é o único exclusivamente centrado na autonomia privada do titular e o que a gente tem visto e a própria lei geral de proteção de dados pessoais é tributária dessas últimas gerações e aí alguns atores colocam até como uma quinta ou até mesmo uma sexta geração é que essa perspectiva de regulação ela passa a ser muito mais partilhada cooperativa envolvendo não apenas órgãos estatais mas também entidades privadas e aqui no Brasil acho que a gente vai ter um encontro muito feliz entre a lei geral de proteção de dados pessoais e toda a estrutura do sistema de proteção de direitos difusos e coletivos então quem vai fazer essa proteção quem vai de certa maneira ser o fiel da balança será não apenas a própria autoridade nacional de proteção de dados pessoais e outras autoridades reguladoras agências e assim por diante mas também defensorias públicas ministério público federal NGOs organizações não governamentais que também conseguem mobilizar todo esse aparato de proteção de direitos difusos e coletivos essa perspectiva de que e aí eu tenho trabalhado isso um pouco mais no meu doutorado que é a perspectiva de que a regulação é esse trabalho coletivo compartilhado aquilo que eu chamei nos meus slides de responsabilidade compartilhada e que você tem um necessário cruzamento de prestação de contas não apenas entre titular controlador de dados os próprios órgãos reguladores mas também esses entrantes por assim dizer desse processo regulatório então eu acho que quando a gente olha para a perspectiva do princípio da accountability da responsabilidade de prestação de contas tem um princípio novo aí no nosso ordenamento jurídico brasileiro que vale a pena a gente prestar atenção e criar dogmática para a sua respectiva interpretação me parece que ele é um possível ensaio dessa resposta acho que a resposta não está pronta a gente tem que ensaiar ela juntos perfeito são várias perguntas eu vou fazer aqui a última e eu não sei acredito que essa seja até votada para o próprio tribunal talvez eu consiga até responder ela é da Leia e da Alina de Lima ela diz como o tribunal vislumbra a materialização da proteção de dados pessoais tendo em vista a complexidade e interdisciplinariedade do tema bom quando a resolução 724 em fevereiro em março criou o comitê executivo de proteção de dados no âmbito do supremo tribunal federal uma das atribuições exatamente para isso para adequar ao supremo as exigências da LGPD né então o comitê ele lança a mão de várias ferramentas uma delas é essa aqui esse projeto diálogos LGPD onde nós fomentamos debates com acadêmicos com executivos conhecedores do assunto autoridades da área para tentar então formular a melhor política e a melhor ação de proteção de dados a mais efetiva e eu acredito que o tribunal tenha feito isso bem por meio desse projeto que ainda não terminou nós começamos no dia 11 com a doutora Miriam Wimmer que é diretora da MPD depois no dia 19 de novembro nós tivemos aqui o doutor Danilo Doneda também que é colega seu inclusive escreveu o prefácio desse livro se não me engano e também é uma referência no mundo acadêmico e hoje com o senhor aqui essa excelente palestra e nós teremos então mais para frente mais uma que é com a doutora Laura Sherton Mendes mas professor eu queria abrir a palavra para as considerações finais e desde já já lhe agradeço obrigado doutor Rogério só secundar o que você anteriormente mencionou que a escolha de formatar um comitê não apenas a perspectiva de um encarregado ou de um Data Protection Officer ela é muito feliz porque ela congrega essa perspectiva de interdisciplinaridade que é muito mais um trabalho de colocar as áreas em interação e não em silos isso tem mostrado como grande gargalo mesmo de projetos de adequação que eu tenho visto que é muitas vezes entender que isso é uma tarefa apenas do jurídico do regulatório quando na verdade envolve muito mais a perspectiva de quem cria o website lá na ponta o aplicativo é quem está cuidando da segurança da informação e assim por diante ou seja o grande gargalo para a materialização da produção de dados pessoais e programas robustos está em capacitar o elemento humano dessa jornada de nada adianta você ter um excelente software um excelente sistema de direção de identidade se você não tem essa mudança dessa cultura organizacional por isso que iniciativas como essa de capacitação de capacitação no sentido mais lato elas são muito 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 relevantes importantes e diria eu potentes e eficientes para tanto então eu só queria agradecer por certa maneira colaborar com esse movimento do tribunal e por fim mencionar o seguinte a gente tem esse julgamento histórico que faz esse reconhecimento implícito de direito autônomo da produção de dados pessoais mas está em dias de ser aprovada uma proposta de emenda à constituição que vai efetivamente esculpir a produção de dados pessoais no artigo 5º da construção e com isso se abre a porta as portas do tribunal para a materialização desse direito que sem dúvida acho que terá um papel de protagonismo isso não é pouco teórico isso é muito importante como por exemplo até mesmo quando o Brasil for negociar tratados internacionais de livre fluxo se contabiliza como que o próprio poder judiciário é um elemento estruturante do sistema de produção de dados pessoais como a gente tem visto em decisões de adequação da União Europeia frente ao Japão entre outros países então é um momento muito emblemático que eu queria agradecer de estar podendo fazer parte junto com toda a corte professor doutor muito obrigado eu queria dizer que o conteúdo dessa palestra desse encontro estará disponível em breve no Youtube do Supremo como os demais encontros também já estão o nosso próximo evento é o encontro com a doutora professora Laura Sherton Mendes que ocorre no dia 13 de dezembro uma segunda-feira provavelmente no mesmo horário isso vai ser informado brevemente eu gostaria então em nome do Supremo Tribunal Federal agradecer mais uma vez a sua presença professor a presença de todos de todos que estão nos assistindo e parabenizar mais uma vez o Supremo por essa iniciativa obrigado a todos espero a todos no próximo evento obrigado